Num bairro mais distante do centro, nós visitamos o Museu Rali. Uma visita ao Museu Rali. O que é que nós vamos ver aqui? Arte moderna e contemporânea, obras ali do nosso recorte de pesquisa, 1920 a 1950. Mas também tem agradáveis surpresas aqui. Esse museu é um museu privado, mas é um museu sem fins lucrativos. Então, eles permitem filmar, eles fazem questão que todo o acervo deles seja mostrado ao mundo. E que acervo, gente! Um acervo belíssimo de artistas da América Latina, mas também de artistas europeus. E adivinhe quem encontramos por lá? Nada mais, nada menos que Salvador Dalí, o espanhol. E eu, obviamente, me encantei, me esbaldei. E aqui no Museu Rali, que por sinal já está fechando, já apagaram as luzes, quer dizer, um sinal. Nós temos que sair, mas uma agradável surpresa, uma sala com esculturas de Salvador Dalí. Aqui à direita, uma sala com pinturas de Francis Bacon. E também é Henry Moore, que é um precursor da escultura monumental. Um importante artista. Ligaram as luzes de novo. Ligaram as luzes de novo. Aqui nós estamos em frente ao Palácio Pereira. Esse palácio é o Palácio Neoclássico e nesse vídeo estamos falando sobre esse período congregando a Catedral Metropolitana e o Palácio. Catedral Metropolitana